Calou, calou Calou, calou Calou, calou Tudo bem Após essa estreia na Libertadores Uma viagem Importante o jogo ser na segunda-feira O Atlético é o líder do estadual Enfrenta o Tupi de Juiz de Fora Só na segunda-feira Um tempo importante para poder recuperar e trabalhar Foi a modificação desse Nosso próximo jogo Do regional para segunda-feira Não deu um tempo mais de recuperação À medida que A gente pode Sobretudo recuperar bem os jogadores Treinar novamente Algumas coisas que a gente julga Importante Para enfrentar O Tupi no regional Para continuar mantendo O nosso muito bom aproveitamento Dentro da competição Foi bem Bem aproveitada Essa mudança de jogo Para a segunda-feira Ô Roger, você ganha algumas opções Interessantes Hoje o Eraso, né? Voltando a trabalhar O Luan vai se condicionando Para cada vez Melhor estar à sua disposição Eu queria saber O que você pensa Para esse jogo de segunda-feira Já que o Libertadores é só daqui a um mês Praticamente Um pouquinho mais até, né? Você vai com força máxima Vai com todo mundo E o que você espera de aproveitamento Para esses jogadores Luan, Eraso e essa turma que está voltando? Então, hoje O Eraso está na primeira semana Voltando aos treinamentos normais Ainda precisa Ainda precisa De um pouco mais de rodagem No treino Assim como a gente fez com o Luan O Luan Acho que já está Entrando na segunda semana Eu quero Quero poder aproveitá-lo No final de semana Se possível Alguns minutos Levá-lo para o banco Ver como é que ele se comporta No treinamento de amanhã Mas pelo que a gente viu hoje ali Mostrou-se bem desenvolto na atividade A questão maior é dar um lastro Um pouco maior do treino para ele O Eraso também Está um passo um pouco atrás Nessa questão da transição Do departamento médico para o campo Mas também mostrou-se bem O Rodrigão também Que vinha de lesão O nosso outro zagueiro Também já está conosco Aos poucos a gente esvazia Definitivamente o departamento médico E tem todo mundo à disposição Me dá um leque maior de possibilidades De poder em algum outro momento Poder dosar a carga De treinos e jogos de alguns Como a gente já fez com o Léo Como já fez com o Luan Para a gente ter todo mundo bem Se a gente consegue Por vezes Tirar o jogador de um, dois treinos Tirá-lo de um jogo Onde a gente sente que o risco É maior Por função de desgaste Alguma coisa assim E a gente tem uma sequência Do jogador no campo Isso faz com Naturalmente ele se condicione Segundo é força máxima? Sim Roger Quando você chegou Falou-se muito do desequilíbrio Entre o ataque e a defesa Do Atlético O ataque produziu muito A defesa não conseguia produzir tanto Agora Existe um desequilíbrio Do time No primeiro tempo Para o segundo tempo Que o rendimento cresce bastante Na segunda etapa? Pois é Como toda equipe em formação Ela oscila E Num primeiro momento É oscilar de um jogo Para o outro E depois Quando você consegue Um relativo equilíbrio É oscilar dentro do jogo Em diferentes momentos Da partida E esse momento Talvez é o que a gente Esteja atravessando Claro que sempre A gente tem que considerar O jogo do adversário Que impõe a dificuldade Que nos gera O problema Que a gente Soluciona Ora por vezes Em alguns momentos No primeiro tempo Ora Com alguma Com a modificação Ou com uma postura Um pouco diferente No segundo tempo É natural Nas equipes em formação Mas A gente vem evoluindo Nesse sentido Vem procurando O equilíbrio Entre defender E atacar bem Eu acho que a gente Já conseguiu Continuamos Marcando os gols Com os nossos atacantes E sofrendo Menos de um gol Por jogo Agora Esse equilíbrio Dentro do jogo Das fases do jogo Dos momentos da partida A gente vai buscando Até chegar Num ponto ideal Você falou em equilíbrio Roger Há um parâmetro Bastante questionado Pela mídia E também pela torcida Quanto ao número De finalizações Do Atlético O time Estaria finalizando Menos do que deveria No último jogo Por exemplo Apenas uma finalização Isso é o que te preocupa Você tem acompanhado isso Existe alguma forma De trabalhar Já que o Atlético Tem por característica Do seu elenco Um time bastante ofensivo Por que estaria finalizando Por que estaria finalizando Tão pouco Se é que você entende assim A questão Para mim É claro Que quanto maior O número de finalizações Você gerar E elas forem Na direção do gol Maior a chance De você Ter a possibilidade Que a gente Consegue ver E procura treinar E minimizar É ter mais a proximidade Do portador da bola Chegar e ter a individualidade No último terço Do campo Para poder municiar Melhor De nossos jogadores Que estão dentro da área O número por si só De finalizações Não é um parâmetro Total e ideal Para a gente medir A ofensividade do time E sim a eficiência Quando você cria E finaliza no gol O Roger Você já repetiu aqui Mais de uma vez Que a foto Do primeiro jogo Não é a foto De um possível Título Com relação A formação Que você acabou alterando Nos dois últimos jogos No segundo tempo Contra o Vila Ainda na reta final Do primeiro tempo Você acha que Ainda talvez Não tenha encontrado Um onze ideal Se é que dá Para considerar Que hoje Exista um onze ideal No futebol Pelas variantes Que seu adversário Proporciona Perfeito Pergunta Muito boa Se é que existe A formação De onze ideais Partindo do princípio Da dificuldade Que cada adversário Ele impõe Se em alguns momentos Você vai jogar Dentro de casa Com um adversário Que nitidamente Vai jogar apenas Em contra-ataque Às vezes é melhor Você Desde o começo Do jogo Ter um jogador a mais Com destreza Para controlar a bola No meio De cinco Seis jogadores Num bloco defensivo Do que ter um jogador Com retenção Atrás da linha da bola Ou com construção Atrás da linha da bola Então é claro É claro que a gente Procura Jogadores Que tenham Essas virtudes Juntos Com características Que possam Se adequar E se adaptar A os diferentes modelos Que a gente vai enfrentar Só que Nem sempre Você consegue Então por isso Que há substituições Há alterações E a gente tem Que lançar a mão Assim como No jogo Que eu substituí No primeiro tempo Que eu não poderia Esperar para o segundo Para ver o que acontecer Que a necessidade Do jogo me pedia Mas nos últimos jogos Nós temos conseguido Repetir A escalação E dar Aos jogadores Que estão em campo Podendo ter O maior entrosamento O maior conhecimento Possível Mas é claro Dependendo do adversário Por vezes A gente pode abrir mão De um time Um pouco mais pesado Para um time Um pouco mais leve Ou de um time Um pouco mais alto Lá na frente Para brigar Para o primeiro e segunda Depende muito Do que o jogo pede Mas uma base Tem que ter Em função Da sequência Dos jogadores Estarem com o hábito De jogar junto Roger Sempre se falou muito Que o futebol É imprevisível E você sempre Traz dados Traz números No futebol de hoje A matemática Pode fazer a diferença Qual que é a função Dela no futebol moderno Os números As métricas Estatísticas Elas são números Que elas precisam ser Validados E digamos Esquentados Pelo campo Eles por si sóles Eles são apenas números Porque se avalia Se avalia os eventos Muitas vezes De forma apenas Quantitativa E não qualitativa Então de nada De nada adianta Ou de pouco adianta A gente avaliar apenas O número de forma fria A gente tem que contextualizar Eles podem ser muito úteis Mas a gente tem que saber usá-los Hoje tem uma infinidade De números Estatísticas Relacionados ao jogo Que se você Se você for Querer pegar todos Para olhar Você não vai conseguir Enxergar muita coisa Agora tem que focar Em alguns aspectos Aí sim Os números Podem ser importantes Sim Roger A gente vê que é o início Do trabalho E a gente vê também Que ainda falta A execução Daquilo que você quer Por parte dos jogadores Mas na sua visão Também existe Algo individual Que algum jogador Está aquém ainda Nessa temporada Do que pode estar? Talvez Pelo início de temporada Um ou outro jogador Pode se alternar Mas o que Talvez me preocupe Mais Ou possa gerar Um pouco mais de cuidado É se no mesmo jogo A gente tem Muitas individualidades Abaixo Agora Em um jogo Onde você Em um jogador Está mais abaixo Que o outro jogador Que os outros jogadores Eu costumo dizer Que Oito jogadores Conseguem carregar Três jogadores Num jogo Que não estão muito bem Agora Mais do que isso Fica pesado Para carregar Porque acaba Desestruturando Mas é natural É natural Uma equipe Em formação O progresso Ele está acontecendo Mas tem sido Talvez Numa velocidade Que a gente Poderia entender O torcedor Pode entender Que poderia ser maior Mas a gente Vai crescer E está crescendo Para chegar Nos momentos decisivos Bem ajustado Bem equilibrado E podendo disputar As competições Para vencer Roger Serão cinco jogos Até o jogo Da Libertadores São cinco jogos Pelo Mineiro Nessa reta final Você já disse Que na segunda-feira Vai colocar a equipe titular A sua ideia É repetir Márias vezes Essa equipe titular Ou você já pensa Em cadenciar um pouco Já que O time Nas próximas rodadas Já pode estar Mais classificado A gente tem As semanas abertas Vão ser importantes Para a gente trabalhar Mas do ponto de vista Da sequência De jogos seguidos Não haveria porquê Mas a gente tem que Analisar jogo a jogo O mais importante É o fato De estar repetindo Uma base Uma base Que vai para jogo Sempre É você trabalhar Os princípios Muito mais do que A formação Do que O 4-2-3-1 O 4-1-4-1 Ou 4-3-3 É que os princípios Que a gente treina Não vão para o jogo Isso quando Por vezes não acontece É que a gente tem que Trabalhá-los mais Para que isso Surja no jogo De forma mais natural A repetição Se dá em função disso Repetir os princípios Do jogo Treinar o jogo Para jogar o treino Isso é É importante E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.